Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, é o vídeo que vocês me pedem muito pra fazer, que é um dicionário de uma cacheada. Como assim? Quem é cacheado do lado, a crespo, então tá entrando agora nesse mundo, sabe que existem vários termos que a gente fala, e principalmente quando a gente tá entrando, a gente fica meio perdida sem saber o que é, sabe? Como plopping, fitagem, low pool, scab hair e outros termos que a gente usa que quem tá de fora realmente fica meio perdida. Até às vezes a gente fica meio perdida, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo pra falar com vocês sobre cada termo e explicar pra vocês o que é cada um. Vamos então começar do começo, gente, o que é transição capilar? É quando a gente tá saindo de uma química, então pode ser quando a gente fazia progressiva e tá indo pro cabelo natural, ou então mesmo até de tintura. Eu tinha o cabelo preto, pintei de louro e tô saindo do louro pro preto novamente. Então é todo esse processo de sair da química. E Big Shop? O que é Big Shop? É o grande corte. É quando a gente corta toda a parte da química do nosso cabelo. Na verdade, isso tem gente que tem coragem e tem gente que não tem, né? Eu especificamente não tive, eu tive a paciência de passar pela transição sem fazer o Big Shop, sem fazer o grande corte. Mas pra quem tem a coragem, gente, o Big Shop é um grande aliado pra quem tá em transição capilar, porque a gente passa pela transição muito mais rápido. Porque a gente tira toda a parte progressiva, então já fica ali com os cachinhos nascendo novamente. E o que é Baby Hair? Que são os novos cabelinhos que geralmente a gente tem aqui na pontinha, né? Nessa parte aqui da cabeça. Eu praticamente não tenho nenhum, assim, eu tenho alguns outros aqui e tal, meio perdidos. Mas praticamente não tem. Tem gente que tem muito aqui e isso é super normal, que são cabelinhos mesmo nascendo. A gente tem a impressão, às vezes, que ele não nace nunca, né? Que fica sempre ali. Muita gente também tem isso durante a transição capilar, também é super normal. Scab Hair. Essa foi uma palavra que eu aprendi também no decorrer da minha transição capilar. Muita gente perguntava se eu tinha esse Scab Hair e eu ficava... Que que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Que é, na verdade, o cabelo que vem depois da química. Então, sabe, quando a química vai saindo e vai vindo daqui da raiz um outro cabelo? Geralmente, esse cabelo é o Scab Hair, que não é o nosso cabelo mesmo. Digamos assim, não é o cachinho formado. Geralmente, ele tem uma forma, assim, nem cá, nem lá. Não é cachinho, mas, ao mesmo tempo, não é liso. É nessa hora que a gente acha que o nosso cabelo não vai voltar nunca aos cachos. Esse cabelo, geralmente, não define, é muito poroso, fica com muito frizz. E isso é super normal. Se você tá na transição, teu cabelo, a parte que não tá mais com química, ele tá desse tipo, fique tranquila que isso vai melhorar. E pra isso passar, obviamente, a gente tem que ficar cuidando, né, do cabelo. Então, fazendo hidratação, nutrição, tudo isso pra deixar o cabelo forte. Também, às vezes, o cuidado do couro cabeludo também é importante. Porque ele já vai nascer saudável, entendeu? E o que é texturização? É o processo de texturizar o cabelo. De mudar a textura do cabelo. Existem vários tipos de texturização. Tem texturização com coquinhos, texturização com tranças e várias outras também. Muita gente faz isso quando a gente tá em transição capilar, porque isso ajuda a cachear a parte que tá lisa ainda. E aí temos também a finalização, que é quando a gente finaliza o cabelo. O que que significa isso? Depois que a gente lava o cabelo com shampoo e condicionador, a gente vai finalizar o cabelo, fazer uma finalização. E aí também tem vários tipos, pode ser também alguma texturização. Que é você passar o creme no teu cabelo e fazer alguma técnica pra formar os caixinhos, etc. Então tem vários tipos de finalizações. E uma delas é a fitagem, que muita gente pergunta o que que é. Já tem um vídeo aqui no canal explicando o que que é a fitagem. Vou deixar todos os vídeos aqui em cima. Nada mais é que depois que você lavar o cabelo com shampoo e condicionador, você passa o creme no teu cabelo. E vai passando os dedos entre os fios e formando fitas. Por isso que é fitagem. Logo depois você amassa loucamente, como eu falo, e isso é fitagem. É super simples. Outra técnica também de finalização é o plopping. Que muita gente também pergunta o que que é plopping. Também tem vídeo aqui no canal explicando o que que é plopping, como que eu faço o plopping, que eu adoro. Que é na verdade assim, no caso você já lavou o teu cabelo, já condicionou, já fez a finalização, pode ser fitagem ou qualquer outra. Quando o teu cabelo já tá ali prontinho, molhado ainda, com os caixinhos, né, já e tudo mais, você coloca o teu cabelo todo pra frente e amarra ele com algum tecido 100% algodão. Pode ser até uma camisa velha. E você deixa ali por uns 30 minutinhos, que isso vai fazer que o teu cabelo fique mais definido. Eu adoro essa fitização. Ele também deixa com menos frizz. Deixa eu te falar que tem também a fitagem estruturada, que é diferente da fitagem normal. A fitagem normal a gente pode fazer ou com os dedos, ou também com algum pente ou escova. Já a fitagem estruturada é você dar atenção a cada fitinha dessa. Então não é só fazer a fitagem, é pegar cada fitinha e deixar ela bem fitinha, sabe? Então tu vai fazendo isso em cada mechinha do teu cabelo. Dá mais trabalho, mas também define bastante o cabelo. Outra técnica é o dedo liso, que também é uma técnica de dedo... De dedolização. Que também é uma técnica de texturização. Que também é a mesma coisa, você lava o teu cabelo com shampoo e condicionador, e na hora de finalizar o cabelo, você faz o dedo liso. Então você pega o creme e passa no teu cabelo, e aí cada um faz de um jeito. Eu, pelo menos, gosto de fazer, por exemplo, pegar uma mechinha assim e enrolando bem ela, sabe? Eu vou enrolando, 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 até ficar toda enroladinha. Que depois que eu solto e amasso o cabelo, ele forma os cachinhos. Tem gente também que já pega assim, ó, enrola o cabelo no dedo. Por isso o dedo liso, que é como se fosse um baby liso, só que com o dedo. Então faz assim, um pouco, e depois solta. Esse processo também é super bacana pra dar definição e deixar com menos frizz. E o que é o day after? Day after é o dia seguinte da lavagem. Então eu lavei o cabelo numa segunda-feira. Na terça-feira, se eu não lavar meu cabelo, vai ser meu day after. Que é o dia seguinte do dia que eu lavei meu cabelo. Hoje, no caso, eu estou no meu segundo day after. Por isso, inclusive, já tá meio presinho, já não tá com os cachinhos transformadinhos assim. Pra quem tem cabelo do lado, então, gente, vocês sabem aí que no day after, geralmente, o cabelo já dá uma esticadinha básica. Mas é super normal isso. E aí tem o que a gente chama de revitalização. Que é revitalizar os cachos no day after. Então é quando os cachos já estão meio esticadinhos, né? Do jeito que eu falei que, principalmente, o cabelo do lado fica. A gente faz alguma técnica pra deixar os cachinhos definidos novamente. Existem aí vários processos pra isso. E eu acho que não existe nome, na verdade. É tudo revitalização. Mas cada um faz de um jeito. Eu vou deixar o jeito que eu faço aqui em cima, que já tem vídeo. Mas é basicamente, eu pego um pouquinho de um creme, algum mais levinho. E vou pegando as mechinhas que já não estão com os cachos tão formados assim. Então, que estão com muito frizz. Passo o creme nessa mechinha e faço o dedo liso. É isso que eu faço. Então, a revitalização é você arrumar os cachos no dia seguinte. Aí vem o low pull, gente. Que, na verdade, o low pull não é só pra quem tem cabelo cacheado ou crespo. Pode ser pras lisas também. O low pull seria pouco sulfato. Também já tem um vídeo aqui no canal explicando certinho que é low pull. Então eu vou deixar aqui em cima pra quem tiver dúvidas. Mas é lavar o cabelo, usar shampoo com pouco sulfato. Porque o sulfato agride muito o cabelo. Então você usando pouco sulfato. Seu cabelo vai ficar mais bonito, vai ficar com menos frizz. Enfim, tem muitos benefícios no low pull. E tem também o low pull, que aí já é sem sulfato nenhum. E aí também entra parafina, óleo de minerais, etc. Então o low pull é sem nenhum tipo de sulfato. E aí tem também o low pull, que é lavar o cabelo só com condicionador. Isso ajuda com o cabelo cacheado, principalmente o crespo também. Porque a gente sabe que o shampoo, mesmo sendo não com sem sulfato, etc. Ele pode acabar danificando um pouco o cabelo. Porque o nosso tipo de cabelo é muito ressecado. Então o lance de lavar o cabelo só com condicionador. E aí não pode ser qualquer condicionador. Tem que ser um específico, etc. Ele vai fazer com que o teu cabelo não fique tão ressecado. E por fim, gente, tem os tipos de cachos. Que quando a gente começa, a gente fica perdida sem saber qual é o nosso tipo de cacho. Aliás, no começo eu não sabia nem que existia isso. Mas o que seria, na verdade? Na verdade é tipo de cabelo, né? Não tipo de cacho. Então a gente tem o tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 é o cabelo liso. O tipo 2 é o cabelo ondulado. O tipo 3 é o cabelo cacheado. O tipo 4 é o cabelo crespo. E dentro dessas categorias tem as subcategorias. Então, por exemplo, o cabelo 2, que é o cabelo ondulado. Tem o cabelo 2A, 2B e 2C. O 3 é a mesma coisa e o 4 também. E aí começa. O 2C é um que é aquele ondulado quase liso. O 2B já é um ondulado que forma um pouquinho mais de ondas. O 2C é basicamente o meu cabelo. Meu cabelo é 2C, 3A. Que ele é ondulado e forma como se fosse um S. Mas também tem umas partezinhas que são 3A. Que eles já formam o cachinho na espiral. E o 3B é um pouco mais cacheadinho. E por aí vai. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico. Só falando sobre isso. E mostrando pra vocês. Dando exemplos desses tipos de cachos. Me contem aqui embaixo se vocês querem o que eu posso fazer. Porque é uma coisa meio ampla, sabe? A gente tem que falar direitinho. E é isso, gente. Na verdade, foram esses os termos que eu lembrei aqui. Que logo no começo da minha organização eu fiquei desesperada. Meu Deus do céu, o que é isso? Se tiverem mais algum termo aí que eu não tenha falado aqui no vídeo. Me conte aqui embaixo que eu respondo pra vocês. Ou até então posso fazer um segundo vídeo com outros tipos de termos, tá? Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas facheadas, onduladas, crespos. E também pra gente dar transição, né? Porque pra quem tá em transição, minha filha, esse tipo de vídeo era ideal. Se eu tivesse um vídeo assim na minha transição, eu iria assim agradecer pro resto da minha vida. Porque eu não sabia que era nada disso. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem muito no gostei se vocês gostaram desse vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo. Super beijo, tchau!